E amanhã é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Para chamar a atenção sobre o assunto, uma passeata foi realizada hoje de manhã em Birigui. Segundo os organizadores, mais de 200 pessoas percorreram as ruas de Birigui. Com cartazes e bexigas, eles chamaram a atenção para o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Comemorado amanhã, dia 2 de abril, os participantes também usaram camiseta azul, o cor símbolo do transtorno. A caminhada terminou na Praça Doutor Gama, no centro da cidade.